A gente fala agora sobre o IPTU 2023, viu gente? Porque os Correios vão começar a entrega, a distribuição dos carnesa e aos contribuintes, mas independente da entrega por parte dos Correios, o contribuinte que quiser, ele já pode ter acesso ao boleto para pagar o IPTU. A Beatriz Benedetti, ela tem mais informações pra gente sobre o IPTU 2023. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, nos comunica que já estão disponíveis os carnês para o pagamento do IPTU de 2023. Hoje eu vou estar conversando com o diretor de tributação aqui, Emerson Barbosa, que vai estar explicando um pouco mais pra gente como vai estar funcionando esses pagamentos. Então, Emerson, muito obrigada por estar falando aqui com a gente hoje. E a primeira pergunta é quantas guias foram emitidas? Foram emitidos esse ano cerca de 70 mil carnês para distribuição. E qual que é o prazo para efetuar esse pagamento? O pagamento à vista do carnê 2023 vai até dia 10 de março, assim como a primeira parcela. E aí as outras parcelas restantes, todo dia 10, dia 12, dependendo do vencimento do mês. E quantas vezes pode ser realizadas essas parcelas? O IPTU pode ser parcelado até em 10 vezes, desde que a parcela atinja um mínimo de 30 reais. E para as casas, os endereços que não foram encontrados, como que essas pessoas podem estar pegando essa guia? É, esses carnês já estão disponíveis desde o dia 3 de janeiro, através do site da Prefeitura, né? treslagoas.ms.gov.br, no ícone Tributos, Imobiliário, e aí ele vai colocar o número do BIC, que é o número de controle do imóvel aqui junto ao município, mais o CPF ou o CNPJ. Ou também através do e-mail, tributacal.ms.gov.br. E para quem ainda está com alguma dúvida, pode vir aqui no setor da tributação também, certo? Isso, já pode estar retirando aqui também no setor de tributação. Não recebeu, já quer pegar, já quer se programar para estar fazendo o pagamento, já pode retirar aqui na Avenida Rosário Congro, 285, das 7 às 17. Também tem o WhatsApp, né, que está para tirar as dúvidas, é o 99214-0322 e o telefone 3929-121. Perfeito, Emerson, muito obrigada. Então é isso, qualquer dúvida sobre os carnês disponíveis aí para o IPTU 2023, só vim aqui no setor da tributação, ou então adquirir esse carnê aí, online, não é mesmo? Eu volto ao estúdio.